A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho muitas vezes pode ser considerada um desafio por conta das dúvidas e dificuldades que os recrutadores e candidatos encontram. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência esteve reunida nesta terça-feira, dia 30 de março, para tratar de uma campanha de incentivo à contratação de pessoas com deficiência nos órgãos públicos em Santa Catarina. Para a juíza do trabalho, doutora Zelayde de Souza Felipe, existe uma série de lei de cotas no país para incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O problema está na conduta de alguns empregadores. A gente sempre vê as empresas alegando que não conseguem cumprir a cota. Isso já é difícil, já há muitos anos que a gente vê isso. E o que eu tenho percebido, que a gente percebe? Que há uma... Na verdade, está faltando... Não está havendo encontro de informações. Elas querem contratar, mas não sabem aonde contratar, como fazer, como fazer a inclusão e como isso. Além, é claro, de má vontade. Algumas realmente não têm interesse e têm aquele preconceito horroroso, né, que a gente ainda vê na nossa sociedade. Em 2015, teve início no Estado a feira de emprego voltada para a pessoa com deficiência. Na época, Santa Catarina tinha 13.589 pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho, de um universo de mais de 280 mil pessoas. Em 2019, quase 60% da cota legal foi preenchida, pelo menos 22 mil pessoas contratadas. Mas com a pandemia, vieram as demissões. A fiscal do trabalho, Luciana Xavier Sanz de Carvalho, que também participou do encontro, defende uma aproximação maior com o CINE, o Serviço Nacional de Empregos, pela abrangência e a parceria. O CINE é um que vale a gente aqui, dentro do Estado de Santa Catarina, nos aproximarmos a eles. No primeiro ano que nós fizemos a feira de empregos, tinha sete pessoas com deficiência registradas no CINE da Grande Florianópolis. E várias empresas disseram, tá vendo? Só sete, eles não querem trabalhar. No ano seguinte, eram 670 pessoas, porque eles começaram a acreditar. Tinha uma rede grande, que estaria atenta ao que acontece no mundo do trabalho. Notaram que havia essa parceria de justiça, de legislativo, de executivo, e voltaram a acreditar. Então, eu acho que é importante uma aproximação grande com o CINE. A lei de cotas estabelece que empresas com 100 ou mais empregados preencham uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Em Santa Catarina, mais de 600 empresas cumprem integralmente a cota. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a desinformação ainda é um obstáculo. O que nós temos que fazer é focar em informações, cruzamento de dados, sabermos onde em Santa Catarina está sendo mais bem cumprida a lei de cotas. Como a juíza pontuou, a nossa legislação é exuberante, é ótima, mas nós temos que avançar, avançar no sentido de fazer com que haja uma qualificação maior e desmistificar, de uma vez por todas, a dificuldade de acesso ao emprego das pessoas com deficiência. Durante a reunião da comissão, o colegiado também aprovou o apensamento do projeto de lei que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial do espectro autista nas vagas de estacionamento, reservadas para pessoas com deficiência em Santa Catarina, ao projeto de 2019, com teor similar para tramitarem em conjunto. Também.